O que se espera de uma nação Que o herói é a televisão Que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no Natal Até presente dá pra dar Só não sabe o que vai receber Pano de prato ou dental Escolho o mais caro que eu quero ver O cama, o cama, na cama do patrão Me chama, me chama, me chama de negão Paga, me paga, salário de bufão Mas come, mas come, porque a população não come Não come, não come, não come O que se espera de uma nação Que o herói é a televisão Que passa todos os seus meses mal Melhora tudo no Carnaval Dá pra brincar, dá pra comemorar Só não sabe muito bem porquê Entrou de cara na realidade Na quarta-feira que eu quero ver Na quarta-feira volta pra realidade Que arde, acaba com a memoração A marca da televisão pra não gastar eletricidade Como na Cinderela, carruagem volta a ser abóbora Na favela o carro alegórico some e volta as sobras Sobra de feira, sobra de terra, sobra de chão Sobra de lama, sobra de bala perdida E sobra de comida pra mucama, mucama Que nada exclama, que não reclama, que não se inflama Se a cama vendo na vela, põe na tela Todo mundo ama todo mundo, mas na vida real Todo mundo se odeia e ódio gera ódio Um sobe no pódio, outro serve a ceia Ceia no Natal, eu susto no Carnaval Com cama deitando na cama, beijinho, beijinho, papau, tchau Eu só vou te usar, você não é nada pra mim Já temos outra pra botar no seu lugar Filipe, fim, abracadabra é como mágica Mas não é abracadabra, porque aqui as portas só se fecham Bum, é menos uma oportunidade Não é só a quarta-feira que é de cinza Mas na verdade é a semana inteira, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda E o povo no cama continua sorrindo, levando nas coxas, levando na bunda Mas não faz mal, porque depois melhora tudo No carnaval O cama, na cama do patrão me chama Me chama de negão pra pagar Salário de bufão, mas come Porque a população não come Não come, 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 não come Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu Logo que eu for pro Belé Léo A minha vida só eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder armer Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Meus inimigos tentam sempre me ver mal Mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar Eu vou querer a minha chance de olhar Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo Não sei do medo, amor pra mim não tem preço Serei mais livre quando não for mais que ouço Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Eu vou fechar meus olhos quando quiser Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho E se eles querem meu corpo Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Do outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica Sou brasileiro, sou muito feliz Ouvir seu nome muito além de Paris Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá América, Europa, de que tanto ouvir falar Ouvir muitas histórias, mundo novo é aqui Terra das Maravilhas, Nismelândia e Mickey Mouse Tocar com o Zig Marley em Miami foi legal Todas as potências do reggae mundial Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica E Jimmy Cliff na bachada uma hora nos falou Que na Jamaica, em Montigo, bem Numa favela ele viu nascer o rei Sua mensagem que muito nos marcou Pois, rei, quando bate você nunca sente dor A síntese e o rei que o mundo encantou A síntese e o rei que o mundo provou Que a liberdade e a sabiência A sabiência, a sabiência São intensas chaves pra maior inteligência Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica Um grande sonho a se realizar E eu fui, 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 eu Muito nos macobos Reggae quando bate você nunca sente dor Assim dizia o rei que a mundo encantou Assim dizia o rei que pro mundo provou Que a liberdade e a sapiência A sapiência São peças-chaves pra maior inteligência Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica Chapa, hanks, pato, banto, bans, piet Sugar, win, so big, you've cogot, yeah Sinto muito mais, tem que partir Sinto muito mais, tem que partir Sweet like sugar Sweet regular music, yes, it live forever Here to please the spot, here to entertain the clever Even the love to regular music, can't talk for that Sweet regular music, can't blend the flavor Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Samba ranking, and the great black of home If you love you, and it's a cool you Brasil, Jamaica Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Tudo que eu posso ver Essa negrinha Cobrindo o entardecer Em cada esquina Tudo que eu posso ver Essa fumaça Cobrindo o entardecer Em cada vidraça Mas eu quero te contar os fatos Eu posso mostrar fotos pra você É só ter um pouco mais de tato Que fica claro pra você Desde a antiguidade As coisas estão assim, assim Os homens não são iguais, não são Não são iguais e fim Daí toda essa história Daí a história surgiu Estrevo da Babilônia Trabalhador do Brasil Tudo que eu posso ver Essa negrinha Cobrindo o entardecer Em cada esquina Tudo que eu posso ver Essa fumaça Cobrindo o entardecer Em cada vidraça Mas veio o ideário Dada a revolução burguesa E veio o ideário Veio o sonho socialista Veio a promessa De igualdade e liberdade Comenta cintilantes Que se foram pela noite Existirão enquanto houveram maior Daí é que vem a história Daí a história surgiu Escravo da Babilônia Trabalhador do Brasil Daí Daí é que vem a história Daí a história surgiu Escravo da Babilônia Trabalhador do Brasil Do Egito Antigo A Grécia e Roma Da Arama feudal Do mundo colonial No mundo industrial Na Rússia, Estadio, Núcio A Osprez Em Cuba, Comunista E no Brasil Daí é que vem a história Daí o homem serviu Escravo para servo Trabalhador do Brasil Daí Daí é que vem a história Daí a história surgiu Escravo da Babilônia Trabalhador do Brasil Baixada Essa Brasília Essa Brasília Chega junto, bachada Essa Brasília Essa Brasília Essa Brasília Já na sapato Basta toda paia Já na sapato Basta toda paia Oi, se aqui me vai sorrir Oi, se aqui me vai chorar Oi, se aqui me vai sorrir Oi, se aqui me vai chorar Isso é que faz a vida Isso é que faz a vida Oi, 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 oi Oi, isso deu pra mim no tarô Oi, isso deu pra mim no tarô Oi, isso deu pra mim no tarô Isso deu nos búlceos Que a minha irmã jogou pra mim É o que te pode seguir na vida É o que te faz meu bem querer É o que te pode seguir na vida É o que te faz meu bem querer É a alegria viva É a visão de vencer É a visão de vencer Pra você também Pra você também Pra você também A meu zumbi A meu jacó Ai, ai meu Deus Pense nele só A meu zumbi A meu jacó Ai, ai meu Deus Pense nele só Pense nele só Oi, isso é que me faz sorrir Oi, isso é que me faz chorar Oi, isso é que me faz sorrir Oi, isso é que me faz chorar Oi, isso é que me faz sorrir Oi, isso é que me faz sorrir Oi, isso é que me faz sorrir Oi, isso é que 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 faz sorrir Que a minha irmã jogou pra mim Isso deu nos búzios Que a minha irmã jogou pra mim É o que te faz seguir na vida É o que te faz meu bem querer É o que te faz seguir na vida É o que te faz meu bem querer É a alegria viva É a visão de vencer Pra você também Pra você também Pra você também A meu zumbi, a meu jacó Ai ai meu Deus, pense nele só A meu zumbi, a meu jacó Ai ai meu Deus, pense nele só Oh doutor, tem que me ajudar Eu tô com dor, não sei doutor, no que vai dar Oh doutor, tem que me ajudar Eu tô com dor, não sei doutor, no que vai dar Desci pra espalto, subi na vida E depois vi Que a intenção da autoridade não resumo Que a intenção da autoridade não resumo nada aqui Desci pra espalto, subi na vida E depois vi Que a intenção da autoridade não resumo nada aqui Aqui estou De madrugada rola o bá-bá-bá-bá De madrugada rola o bá-bá-bá-bá Eu vou, vou voltar pro meu sertão Pois aqui não fico não Quero mais de água pra viver Descobri um caminho de ilusão Conterrando o coração Essa terra não quer mais sofrer Eu vou, vou voltar pro meu sertão Pois aqui não fico não Quero mais que água pra viver Descobri um caminho de ilusão Conterrâneo o coração Nessa terra não quer mais sofrer Oh doutor, tem que me ajudar Eu tô com dor, não sei doutor, no que vai dar Oh doutor, tem que me ajudar Eu tô com dor, não sei doutor, no que vai dar Lá vem promessa do canal do central Tanta conversa aí, a gente tem que comer Borra de lobos pra você que o manguezal Papo fiat econômico pra te envolver Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Amor igual ao teu Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se repete Amor que não se mede Amor que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi É igual que eu nunca mais Nunca mais Nunca mais terei Nunca mais querei, nunca mais querei Amor igual ao céu Eu nunca, nunca, nunca mais querei Amor igual ao céu Nunca mais querei, nunca mais querei Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto com presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa, coração Saia, não vaia, não caia Na navalha Que corta a tua carne e sangra Tudo o que você precisa descobrir Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto com presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa Saia, não vaia, não caia Na navalha Que corta a tua carne e sangra Tudo o que você precisa descobrir Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa, coração Que o amor Livra da sua casa Vizno slotic Não Vizno se alterar Não Não Vizno 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 So Vizno 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 Que nada não há frio comigo You can't feel yeah, me viver You can't feel noита You can't feel no vine You can't feel no an ut Musical Man, you can't feel nolevant You can't feel no graves You can't feel no alternate You can't feel no normal É seu único lugar no mundo Que é seu abrigo, a sua casa Que traz a liberdade, em clima de felicidade Onde pode ficar nu? Onde pode ficar? Onde pode ficar nu? E é tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória quando a luta não é justa Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor Aqui nos traz a resposta Qual é o resultado disso? Casa, casa, casa Casa, casa, casa Porque é seu único lugar no mundo Que é seu abrigo A sua casa traz a liberdade Em clima de felicidade Onde pode ficar nu? Onde pode ficar? Onde pode ficar nu? É E é tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória quando a luta não é justa Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor É que nos traz a resposta Qual é o resultado disso? Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa E é tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória quando a luta não é justa Toda família precisa de um lar Casa, casa, casa E é tão difícil arrumar isso pra gente Mas só a relutância por esse mundo melhor Mas só a relutância por esse mundo melhor Eu vou estar de muito mais no campo de lutar Na casa eu cago no então meu hábito Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, 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 casa Casa, 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 casa Casa, 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 casa E é tão difícil arrumar isso pra gente Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva à emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração O mal não O mal não O mal não Sento para você chegar Terá que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaya pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar Todo mundo Estou sem lenço E o documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil com o lado bom de pesa Detone o pesadelo Pois o bom ainda virão Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Você vai entender a força de um pensamento Esse dia virá Não nunca pense em desistir não Te aconselho a prosseguir O tempo voa rapaz Pegue seu sonho rapaz A melhor hora e o momento É você quem faz Pessa por onde eu te ajudarei Passa por onde que eu te ajudarei E aí E aí